Música Bem pessoal, venho-vos falar da TVI, de Cristina Ferreira e porquê? Porque somam os alarmes na SICA, pois Cristina Ferreira pode estar à beira de conseguir a sua vingança, a sua recuperação na TVI. Estou a falar sim de rating. Depois da aposta falhada em Manuel Luís Gocha e Caldeo Ramos para apresentarem em duplo ao Big Brother, a decisão só podia ser uma. Cristina Ferreira tinha de assumir as rédeas e apresentar o Big Brother Famosos, e os resultados já começam a aparecer. Os primeiros dias do ano têm sido de grande festa na TVI que celebra o aproximar da SICA, que viu o rival aproximar-se perigosamente da liderança das audiências. Desde que o Big Brother Famosos estreou, que o canal de Caldeo Luz de Baixo tem tido um auge nos números. Ganhou a passagem de ano ainda com a versão antiga do Big Brother, e desde aí tem estado a discutir taco a taco as audiências, que têm sido impulsionadas pelo novo BB, mas também pelas novelas da TVI. Nomeadamente, a nova Quero É Viver, que parece ter pegado destaca na preferência dos espectadores. A novela Festa é Festa também tem tido grandes resultados. Assim, esta terça-feira, as audiências foram as seguintes, SICA 17,4 e a TVI 17,3. A RTP teve apenas 11,2 e no primeiro dia da semana os resultados foram 18,2 para a SICA e 18,1 para a TVI. Já a RTP alcançou 10,7. No domingo, a SICA e a TVI acabaram o dia empatados, segundo a GFK, com 19,4. A RTP, a SICA e a TVI.